Este vídeo é de cunho exclusivamente humorístico. O conteúdo aqui utilizado não tem qualquer relação com a realidade. Tô sabendo, vai! Atendendo a pedidos, vamos para a tradução simultânea do vídeo da Hilux. Este é o novo motor 2.8 litros 1GD FTV da Toyota Hilux de 200 cavalos. A Toyota construiu um motor 4 cilindros, retirar mais de 200 cavalos com 44% de eficiência energética e ecológica. Perceba o fluxo de ar entrando na dimissão em azul e vai sair agora, para vocês verem, olha ali, o sistema de EGR à sua direita. Ou na exaustão, sai o gás contaminado e volta. Neste exato momento, temos o vírus trabalhando e a explosão acontecendo dentro do cilindro, fazendo com que o pistão abaixe. Na triton é diferente, porque quando falou térmico em triton, ela vai aquecer mesmo. Os pistões têm novo diâmetro e nova fundição, e isso gera eficiência térmica. Olha lá a diferença onde o fogo acontece, onde o calor acontece. Aqui temos a turbina e o seu sistema variável, que de acordo com a demanda do acelerador, abre e fecha para aumentar a pressão do turbo. Este sistema, combinado com a EGR, lança parte dos gases para admissão. Olha ali a parte quente da turbina e frio. A parte fria entra no pistão, sai no escapamento, uma parte volta pelo EGR, voltando novamente na admissão. Você percebe o gás mais azul escuro, para mostrar a temperatura diferente. Na triton, na E2456, a geometria variável do turbo trava muito o pistão. Por isso, a Toyota tem mais eficiência. O escolho é a Hilux. Não adianta o Dimas e o Cedric Soares ficarem tirando onda. É sim, motor de alta performance com 4 cilindros. Obrigado a todos. É verdade.